Salve rapaziada, beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal rapaziada. Hoje eu estou aqui na floresta do Corpo Seco. Eu estou aqui com teus vlogs. É nós, estamos juntos com muito medo Rosilei, hoje. Hoje, pela primeira vez, eu estou com muito medo rapaziada. Muito medo. É minha primeira vez vindo aqui nessa floresta do Corpo Seco. Depois do vídeo que o Renato gravou aqui então, fio? E eu vim até um pouco de dia, ó. Está escurecendo. Na verdade, não está tão de dia. Está bem turvo já rapaziada. Olha para vocês verem. Fiz um 360 aqui para vocês verem, ó. Olha como é que está, ó. É que, ó, está com a lanterna, mas, ó. Rapaziada, para quem não sabe da história do Corpo Seco, era um homem que vivia aqui perto e fazia muita maldade para as pessoas. Até um dia, né, que ele morreu. A maldade é foda, né, Rosilei? É, o cara era tão mal, tão mal, Teus, que nem o céu, nem o inferno queria ir. Acha! Como assim, Rosilei? De tanta ruindade que ele fazia? Tanta ruindade. E ele foi enterrado. Você acredita que a terra expeliu ele? Mas me fala uma coisa, nem a terra aceitou ele? Não aceitou. Como assim, cara? Teus, e a lenda fala que ele ficou vagando aqui, ó. Porque aqui é uma floresta, na verdade, amaldiçoada, né, Rosilei? Ô, Teus. Hã? Ó. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê aqui, Rosilei. Está arrepiado já. E a lenda fala que ele ficou vagando e ele fica nas, assim... Nas copas das árvores. Isso. E ele induz, ele induz, Teus, sabe o quê? Hã? As pessoas se perderem aqui nessa floresta. Você está de brincadeira, Rosilei? Então, rapaziada, aqui é um perigo. Então, a gente veio dar uma averiguada aqui. Dar uma averiguada. A gente respeita todo mundo, sabe? Todas as crenças. A gente só veio dar uma olhada aqui, ó. E eu só quero... Cara, que bagulho cabuloso isso aqui, Rosilei. Meu Deus do céu, velho. É muito feio, Rosilei. Rapaziada, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. Porque você dando like, vocês ajudam muita gente. Com certeza. Se inscreva no canal dos teus vlogs, não se esquece. Bora, bora. O link está aqui na descrição, aqui, ó. Porque, rapaziada, não é fácil gravar um vídeo como esse. Ah, o medo, né, Rosilei? A gente tem medo. A gente é ser humano também, né, cara? Só que a gente respeita. E, rapaziada... E essa lenda do corpo seco, eu vou falar a verdade pra vocês. Nossa, Rosilei, o que que foi aqui lá, Rosilei? Eu vi um negócio passando ali, ó. Rosilei, eu te juro. Sem brincadeira. Passou o lado, um lado pro outro, Rosilei. Deixa eu falar pro povo. Vamos lá ver o que que é. Essa lenda, rapaziada, do corpo seco, já existe há muitos anos. Muitos anos mesmo. Ana, Liozilei, eu tô falando com o C. Tanto faz. Você vai ficar com uma câmera, eu fico com a outra? Isso. Então demorou, então. Mas eu vou falar a verdade pra você. Eu tô mijando nas calças. Se você quiser que eu vou gravando só o C aqui também, eu vou, véi. É o C que manda. Ah, não. É o C que manda. O que que você quer? Não, vamos. Cada um, cada um. Cada um pra um lado? Qualquer coisa, você sabe. É o socorro. Ó, eu vou correr lá pra frente, Rosilei. Eu vou sumir lá pra frente. Você vai sozinho. Não, o intuito, o intuito... Não, galera, ó. Não, ó. Ele quer a minha ajuda, eu vou ajudar ele. Só que assim. Não adianta a gente tá muito perto um do outro. Porque o que eu capito na minha câmera, você não capita na sua. Tá. Se você estiver longe, você capita, Rosilei. Então, mas vamos... Vamos, João. Então vamos... Então vai devagarzinho aí. Eu vou aqui, devagar. Então vamos embora, então. Eu nem tô gravando agora, filhos. Aí, rapaziada. Vai na frente, vai na frente. Você tá armado, você tá armado. Rosilei do céu. Se eu falar pra você aqui, apagar a luz aqui, ó. Apaguei a lanterna aqui, já ficou escuro, cara. Não, ficou escuro. Ó aqui pra você ver, ó. Por isso que eu falo, gente. Ó, pra vocês verem, ó. Ó a escuridão, ó. Ó. Você viu? O que você acha? Não, você que manda. Uma câmera só, cara. É. Então vamos embora, então, velho. Eu tô com medo, cara. E eu não tô com medo, não, né? Eu não vou picar, cara. Ó, tem que prestar atenção que você viu. Ele vive na Copa das Árvores, velho. Na Copa das Árvores, Rosilei. Hã? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Vai, Deus. Vai indo, vai indo, hein. Vamos indo, então, vamos. Vamos indo, então, é. Vai indo. Rosilei, o que você acha da gente vir acampar aqui nessa mata aqui, ó, algum dia desses? Hã? Eu tenho que conhecer primeiro, meu Deus. O que você acha da gente vir acampar aqui na mata? Hã? Ouvi barulho aqui, Rosilei. Tem alguma coisa aqui, Rosilei? Tem alguma coisa aqui, Rosilei? Tá muito perto, cara. Tá sentindo o cheiro? Tá sentindo o cheiro, Rosilei? Calma, Rosilei. Tem alguma coisa aqui, cara. Você não tá prestando atenção que eu tô falando com você. Tem alguma coisa aqui, velho. Você tá me assustando, cara. Eu tô falando a verdade, meu. Você não dá... Tá dando bola pra mim, Rosilei. Eu tô falando. Você tem que prestar atenção que eu tô falando, cara. Eu estudo muito sobre as lembras. Deixa eu contar um negócio aqui. Conta. Vamos subindo. Ó, de novo, Rosilei. Tem alguma coisa aqui, cara. Deixa eu contar um negócio aqui. Conta. Ó. Aqui perto, eu lembro, eu era pequenininho. Tinha um circo. Vamos devagarzinho. Tinha um circo. Deixa eu passar na sua frente, Rosilei. Cara, pensa em um circo grande. Aqui? É. Tinha um circo. Aqui perto. Aham. Aqui perto. Eles maltratavam tantos, ô teus, um gorila. Ficavam na jaula. Cara, eles erravam. Não, King Kong não, né? Não, não. Eles errou, sabe o quê? As unhas do gorila. Meu Deus do céu. Cara, não alimentava bem. Aí, esse circo. Só que, rapaz. Mas era aqui perto dessa mata também? É, é perto. Mas quantos anos atrás, hein, Sandroi? Muito tempo atrás. Mas então, o gorila nem deve ser vivo, cara. Aham. O gorila nem deve ser vivo mais. Não sei quanto tempo que vive isso aí, rapaz. Ó. E vou falar pra você. Só que o gorila era tão bravo, cara. Tão bravo, que o povo não tratava dele. O povo não tratava dele? Não tratava. Dava pouquinha comida, cara. Rapaz, teve um dia que ele arrebentou a jaula e ele sumiu aqui, ó. Ele regaçou com tudo, Rosilei. É, regaçou com tudo, cara. Meu pai do céu. E minha mãe, tá, mano? E a minha mãe ficou até brava comigo de eu vir aqui. Eu falei pra ela que vinha aqui. Falou assim que não vai gravar lá na Lenda da Criatura. Não vai gravar nesse corpo seco. Porque o gorila... O gorila pode estar aqui, cara. Explica pro público, pro público entender quantos anos já faz que você mora aqui na região. Desde quando nasceu, né, praticamente, né? Eu tenho 45 anos. Aí, ó, pra vocês verem aí, galera, ó. E a gente tá aqui, cara. A gente pode se deparar com qualquer coisa aqui, ó. Deus, será que o gorila ainda tá vivo, cara? Ah, eu não faço nem ideia, Rosilei. Ah, vamos parar de ficar com... Deixa eu entrar dentro da mata pra ver, Rosilei. Vem. Vem. Vamos andar aqui dentro da mata. Você é louco, tio. Ué, meu. Oxe. O gorila tá aqui. Você tá armado, rapaz. Você tá armado. Ué. O que aconteceu? O que aconteceu? Caramba. Meu Deus, Rosilei. Você é louco, tio. Vamos pra mata aqui, fio. Vamos ver o que tem aqui dentro, aqui, ó. Eu tô ouvindo barulho aqui. Eu tô falando pro seu, Rosilei. Que tem alguma coisa aqui, cara. Cara. Meu Deus, tio. Tio. Para, cara. Para com isso, cara. Você fica... Você fica colocando medo. Olha, não. Eu tô falando sério, Rosilei. Eu tô falando sério, Rosilei. Tem alguma coisa aqui, ó. Ô, tio. Ô, tio. O que? Eu sou cagão igual aquele bolo lá do BC. Não, para de graça, Rosilei. Eu sou cagão, cara. Eu sou cagão, cara. Tem alguma coisa por aqui, velho, ó. Por aqui, Rosilei, ó. Será, tio? Hã? Cara, eu sou... Tem alguma coisa por aqui. Dá um tiro pra ver pra baixo aí. Não. Tem alguma coisa. Dá um tiro aí pra baixo pra ver, Rosilei. Tem alguma coisa. Eu sei. Eu tô sentindo, cara. Tem alguma coisa por aqui, ó. Vou dar um tiro. Vai. Aí, ó. Eu tô falando pra você que tem alguma coisa por aqui, cara. Eu vou na trilha, tio. Então, vamos pra trilha, então. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos. Mano, mas eu não tô, rapaziada. Eu não tô ficando louco, mano. Parece que tem alguma coisa aqui atrás, cara. E tá perseguindo nóis, parece. Rosilei, você não tá sentindo isso, não, Rosilei? Hã? Hã? Ó, chacoalhou lá, Rosilei. Eu falei pra você. Chacoalhou lá, ó. Que vaca, rapaz? Olha lá, vai. Tá chacoalhando tudo lá, cara. Será, Deus? Tem alguma coisa lá, velho. Vamos. Vamos. Aqui, ó. Vamos ver o que você... Você para de... Você para de ficar inventando isso. Rapaz, eu não tô inventando nada. Eu tô falando pra você, cara. Cara, você fala demais, cara. Tem alguma coisa ali, velho. Depois que eu tô na edição do vídeo, você para e olha pra você ver, Rosilei. Você tem que parar de ser teimoso, rapaz. Fala que coisa é minha cabeça. Chama o corpo seco pra ver, Rosilei. Pra ver se ele aparece. Hã? Tem lá de quebrado ali, cara. Puta que pariu. Será que não é o gorila que derrubou, não, Rosilei? Não tem gorila, não. Hã? Olá, opa. Oh, oh. Nós estamos procurando os gorilas. Esse sapô do zoológico. Toma cuidado. Vocês aqui, ó. Vocês levem o facão. É que vocês acharem, tá? Só na pescaria? Nós estamos atrás de um gorila. Esse sapô. Vocês não viram nenhum gorila, não, né? Não tem gorila, não. Ô, louco. Aí, Rosilei, ó. Você viu que os moradores ficou até assustados, Rosilei. Esse cara até assustado, cara. Por que que eu fui falar isso, cara? Agora os caras vão voltar pra lá, mas tá assustado, Rosilei. Hã? Rosilei, é bom voltar filmando aí pra ver, né? É bom voltar filmando. Onde é que o gorila tá caindo? Hã? E agora? Quando ele vai pra frente? É, na verdade, ele tá tirando o foco, né, Rosilei? O foco aqui é o corpo seco, cara. Aqui, ó. Hã? Sabe o que o corpo seco faz? Ele faz se perder na crise, ó. Ele faz se perder na mata. E nunca é entrada pra lá. Pra lá. Então, ó. Pra baixo. Pra baixo. Ó, mas, ó. Cheio de entrada, galera, aqui, ó. Ó, Rosilei. Eu vi o cara lá falando alguma coisa, Rosilei. Ó. Ó. Ó, gente. Você viu? Vira o gorila! Vira o gorila! Será que vira o gorila? Vira o gorila! O gorila! Rosilei, trai a pistola, Rosilei. Vira o gorila! Cadê o gorila? Cadê o gorila? Mete o facão no gorila! Meu Deus do céu! Vai lá, Rosilei do céu! Rapaz do céu! Os gorila tá atacando eles ali, cara! Eles viram o gorila ali, Rosilei. Vai lá, Rosilei. Vira o gorila, Rosilei. Meu Deus, tem um gorila ali. Cadê? Cadê ele? É um negócio preto, cara. Vamos continuar nossa missão, mas eu acho que os caras viram alguma coisa assim, Rosilei. Viram alguma coisa, cara. Meu Deus do céu! O que que assustou isso, cara? Eu não sei, velho. Será que eu fui eu consigo, cara? Alguma coisa, Rosilei, se for o gorila, cara, se o gorila tiver solto aqui, a gente vai ter que bolar um jeito, você se esconder em algum canto aqui, e eu filmar da mata pra ver se ele vai passar aqui, cara. Matheus! Ou o corpo seco. O que que você acha? Vamos voltar. Vai na frente, Rosilei. Vai na frente, eu tô armado. Eu, sabe por que que eu vou voltar? Por quê? Porque eu tô com medo. Não vamos ficar aqui até escurecer de vez, então, assim? Hã? Cara, os caras viram alguma coisa lá, eu tô achando que eles viram gorila, velho. Ou o corpo seco. Ou o corpo seco, cara. Ô, Rosilei, mas deixa eu te falar um negócio. Esse daí é pescador, né? É pescador. Então, mas olha aqui, será que não pode ser alma penada, não, cara? Não pode ser alma penada, não? Galera, ó, vocês viram que a gente conversou aí com... Deixa eu contar pra você. Hã? Aqui, esse riozinho aqui não dá pra pescar? Não é verdade, não dá pra pescar esse riozinho. O que que os caras viram fazer aqui, será? Nem tem água. Rosilei do céu, você falou tudo a verdade, cara. Não dá pra pescar. Eu tô falando pra você que isso aí ou é assombração que passou por nós agora, porque não tem como, cara. Por que que você tava pescando ali, velho? E era dois senhores, cara, você viu? Eu sim. Hã? Tio. Oi. Ó. Não, ó. Não vamos perder o foco. Não, tem que sempre... Não vamos perder o foco. Não vamos perder o foco. Oi, tio. Oi. Eu tô arrepiado, cara. Arrepiado? Eu, irmão, tô arrepiado. Como assim, arrepiado, Rosilei? Hã? Como assim, arrepiado, Rosilei? Alguma coisa tá fazendo eu querer descer pra baixo aqui, cara. Eu não sei o que que é, Rosilei. Descer pra baixo aqui, ó. Vamos descer pra baixo aqui, ó. Você tem que se concentrar mais, tio. Vamos descer pra baixo aqui, Rosilei, ó. Tem alguma coisa aqui pra baixo, cacete. Vamos descer pra baixo. Ó, o corpo seco, o que que faz? Ele vai fazer você se perder na mata, tio. Não, mas tem alguma coisa aqui, Rosilei. Eu tô vendo. Tem alguma coisa aqui, cara. Vamos descer pra baixo, Rosilei. Pode ser no meio desse mato aqui, cara? Não. Não, então vambora daqui, Rosilei. Vambora daqui, então, véi. Pelo amor de Deus. Pô, você fica falando coisa com coisa, cara. Rosilei, mas... Não, véi. Tem alguma coisa aqui, cara. Eu tô falando pra você, cara. Deus. Oi. Clarinha pra lá de novo. Não, onde, Rosilei? Pra onde? Pra essa servona aí, cara. Eu vi alguma coisa aí, os olhos estão brilhando. Rosilei do céu, véi. Meu Deus do céu, Rosilei. Corre, que é o gorila. Corre, Rosilei. Corre, Rosilei. Corre, Rosilei. Corre, Corre. Ai, Deus. Corre, Deus. Corre, corre, corre. Corre, meu pai do céu. Corre, Rosilei. Corre. Corre, corre. Não ganhei mais aqui, cara. Obrigado.